O ministro da saúde, Marcelo Queiroga, que voltou a testar positivo Ele publicou agora há pouco essa informação nas redes sociais Está aqui o tweet do ministro Queiroga Ele disse, infelizmente, o exame RT-PCR que fiz ontem Continua positivo, o que impede de retornar ao Brasil ainda hoje Sigo trabalhando à distância para acelerar a imunização dos brasileiros Agradeço a todos que estão torcendo por mim Estou sem sintomas e logo, logo estarei de volta É o que diz o ministro Marcelo Queiroga Queiroga pretendia voltar ao Brasil ainda hoje No último dia 21, o ministro viajou para Nova York Com a comitiva do presidente Bolsonaro Para participar da Assembleia Geral da ONU